Paixão O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a maligua Fica lá com sempre O sinais do mesmo Confessa que não tem amor 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 E não tem amor Toda noite é assim Coço de cerveja atrás de a cabeça Ajudiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá inteiro em casa A próxima tá parada Eu tô sem saber o que fazer Eu não quero mais O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a maligua Fica lá com sempre Que o sinais do mesmo Confessa que não tem amor 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 Não tem amor